Música Olá gente, meu nome é Silvio Leio Eu sou a Xceladena e estou aqui para conversar com vocês um pouco do meu trabalho e contar um pouco da minha história O meu sonho vivido começou muito cedo Quando aos 18 anos de idade a morte veio, pê, levou o papai Eu era muito apegado ao papai, só fui mais perto de uma sua morte Mal vi o pê da morte de papai, a morte veio, pê, levou mamãe Você é uma criança diferente das outras? E quem quis me criar? Fui o pão levado a uma casa de existência menosa Casa de uns flãs, franceses, denominada creche, como os guaios Lá, após abaturar oito meses de angústia e sofrimento, enfim encontrei o Paranaíso Rogério O rapaz alto, louro, forte, um metro e noventa, meio brudo, lembrava teu papai Desde esse dia, a minha vida mudou, Rogério passou sendo escravo, amante e mulher Mas a morte não estava satisfeita No dia de sexta-feira, na volta do ensaio do HQ no Centro Histórico A morte foi pê, pê, tá bom Rogério Como se não bastasse, amagurada da pê, tive que suportar a dona pré-estão Porque quem estava sugado na tacidez não era eu, e sim... Um doido! Mestre do ouvido do Fernão, com que Rogério era casado dois meses, com um filho de seis Ah, Rogério! Por que me fizer sofrer? Desde esse dia eu virar compositor, e compus uma música, essa com toda minha revolta em relação a Rogério Eu queria que vocês me ajudassem, dando uma baia onde se tivesse quando eu faleci É mais ou menos assim Rogério, Rogério, Rogério Rogério, você me desligna! Rogério, Rogério, Rogério Rogério, Rogério, Rogério Rogério, você pra mim nunca prestou E hoje você é de junto, está de pé junto Ganhou o cemitério E eu aqui tão sozinha Se Deus quer ir nesse mistério Você disse no dia que era todo negro na sua E agora você está louco Eu vivo nesse povo, sou puta de rua Agora é comigo, gente Rogério, Rogério, Rogério Rogério, Rogério, Rogério Rogério, você me desigilou Meu amor Rogério, Rogério, Rogério Rogério, Rogério, Rogério Rogério, você pra mim nunca prestou Oh amor de criatura das trevas Por que me fizer sofrer O que de amor pra entender É preciso amar Por que? Ah, Rogério Eu me vou nessa turma Eu me vou baixo De pé na liçada E me mostro por trás Oscher, eu bem Gratou